Bom, gente, no último vídeo vocês viram a situação do meu amigo Tomate aí, o nosso queridíssimo apelidado como noob, né, atual estado como noob, ainda, eu achei que ele tava melhorando, mas ele acabou regredindo porque ele fez uma coisa que, assim, além de ter sido noobice, foi muita falta de atenção, mas a gente não tá aqui pra acreditar, Tomatinho, ó, coração pra você. Bom, o negócio é o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho outras duas contas aqui no Roblox, a minha principal, a minha outra do Rei Piratas, e eu tenho essa daqui. Então, com tudo isso que tava acontecendo, o que eu, uma pessoa de bom coração, fiz? Peguei todas as minhas contas, vim aqui pra esse mundo e girei, né, então vocês podem ver, deixa eu ver aqui se dá tempo, será que eu posso comprar outra? Não, falta 26 minutos ainda. Então, eu andei comprando fruta pro Tomate, cara, olha aqui que incrível. Primeiro nós temos aqui uma, né, uma bomb, triste, né, aí a gente tem uma miozinha, que é uma Sandy, e depois de tudo a gente tem uma Gravity, que é do nosso querido Fujita, né, que, se eu não me engano, a Gravity, ela já é uma fruta lendária, só que, pro Tomate, não vai servir pra nada, tá ligado? Porque pra ele usar uma Gravity agora, é tipo, mano, desperdício, entendeu? Então, eu acho que, mano, não sei, de qualquer forma, foi de bom coração, foi uma boa intenção eu tentar, tipo assim, é, eu tentei fazer o melhor de mim, né, e, é, tanto que no último vídeo e tal, eu falei pra ele, mano, não come a fruta, vamos decidir, vamos ver o que a gente faz e tal, eu vou lá levar pra ele, até porque, antes, o meu intuito de ter feito aquele vídeo, era, tipo assim, Eu ia dar essas frutas pra ele aqui, e ver se ele iria gostar desse presente, é, porque, às vezes, ele, tipo assim, quer fazer os vídeos dele, as coisas dele, então ele tem as frutas pra poder mostrar pra vocês, e também pra ter a reação dele, porque ele nunca viu essas frutas Então, eu falei assim, vou lançar pra ele, e aí ele faz o que ele bem entender, e acabou acontecendo isso, ele acabou fazendo, enfim, mano, vai lá no último vídeo que vocês vão entender o que que aconteceu Bom, mas agora eu vou ali, que eu acho que ele tá me esperando lá no segundo mundo, não, opa, calma aí, calma aí, que não tá, não tá tão assim não, mas ele tá aqui na primeira ilha Na primeira ilha pra cá, que eu trouxe ele pra ele poder ver se, é, se tinha alguma fruta interessante sendo vendida ou não Mas eu já vou chegar lá, vou falar com ele, vamos ver, mano, ele deve tá, tipo assim, deve tá triste olhar pro Tomatinho, porque, véi, eu se fosse no lugar dele, eu ficaria muito triste comigo, tá ligado? Porque, véi, pô, você ganha o negócio, aí você vai lá, joga no negócio, porque, peraí, ele tá na árvore ali O Tomatinho tá fazendo aí Mano, eu tô chorando debaixo da sombra, véi Mas tá sol Mano, eu nem dormi direito, véi Tomatinho, você tá vendo que a sombra nossa tá pra esse lado, né, tipo, aí seria mais ou menos aqui, pra você chorar, enfim Então, mano, nossa, véi, eu nem dormi direito, cara Tá difícil, véi, tá difícil, saudade da lightzinha Não, mas pelo menos eu tenho uma boa notícia pra você, ó Tira o chapéu do sopa aí Agora, agora, pega o estilo de luta de novo Peguei Agora vem aqui, ó Aí agora tu vai, clica em continuar, aí tu clica no chapéu do sopa ali, e daí tu pega a capa E aí é só tu sair aqui pra capa Ah, é, isso aqui já me deixou um pouquinho mais feliz, mano Tava com saudade dessa capa aqui, o chapéu do sopa, ele não dá nada, mano E a capa, ela já aumenta algumas coisas minhas já Então, mano, eu tava querendo pegar uma dessa, mas uma rosa É, você sabia que aqui dá pra pegar, né? Você tem que derrotar o Dorfame Na verdade, tem um outro que dá pra tentar pegar a capa Quer ver se você tá com sorte? Se pelo menos o Roblox aí te ajuda? Vamos, vamos tentar, mano Mas, ó, o negócio é o seguinte, Automate Já se decidiu o que você vai fazer? Então, mano, eu tô meio na dúvida ainda Eu tô querendo testar a sorte, se eu rodo lá e quem sabe, né? A sorte eu acho que eu não tô, véi Depois dessa arte que eu fiz Eu não sei se eu tô um cara de sorte hoje Mas quem sabe a gente não roda lá e sai a Light de novo, né? Você quer testar a sua sorte? É, vamos testar a sorte Se aí vir uma fruta ruim Aí ele dá um chego na loja lá Pra gente ver o que tem de opção, né? Por mais que eu vou pagar muitíssimo caro Só que, né? Mas é garantia É Qualidade e melhor preço Não tem comparação Faça as suas compras No tiozinho que vende um montão É, gostou, né? Nem copiei do mercado que tem aqui, mas tudo bem Vamos lá Ai, meu Deus Espero que eu esteja com sorte hoje A gente vai ver isso agora, Tomate Vai Vou ficar aqui torcendo pra você Me dá um T Me dá um U Me dá um M Me dá um Tomate Vai, vamos lá então, mano Vamos lá então E pagar 64 Já subiu 14 mil Essa bagaça, hein? Ai, que facada É Não sei nem o que que é isso Mostra na mão que o papai sabe O cara pegou uma Buda Sinta o poder do Tomate, Joãozinho Caramba, mano Há boatos Que ela é melhor do que a Light Há boatos A gente lê muitos comentários Dos nossos inscritos E eles falam Debate Que essa pode ser melhor do que a Light Será? É Bonita ela é Nossa Meu Deus A tristeza foi embora Do coração do Tomate Nesse momento, rapaziada E se ela não for a Buda? Não Aí eu vou ter que matar esse boneco, véi Porque um já me enganou Me roubando Agora se esse tá vendendo fruta falsa Aí não vai ter problema Mas e se você quiser trocar? Ai, mano O que que é isso aí? É a Dragon? Não sei Você tem que saber Ah, não vou não, véi A gente faz chave na chave Fruta na fruta Ou se você achar ainda que tá ruim Eu posso oferecer mais Então, pior que eu não sei nem que fruta que é, véi Ou se você quiser Eu posso oferecer a melhor de todas Que é essa Não, essa daí me enganou já Essa aí é base, essa daí Eu tenho certeza Eu lembro que eu fui enganado com essa Essa aí foi a que meu coração escolheu Aí eu peguei a ruxa lá Que era do Buddy o Palhaço Aí essa aí era um Era 10 mil, véi Eu acho que era 15 mil Mas e essa? Essa eu já não sei qual que é Ela chama atenção pelo brilho reluzente dela Ainda mais agora que tá noite O negócio tá filé Mas eu tenho medo, véi Eu tenho medo, tá ligado? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí? Olha, eu gostaria de ver ela Mas eu não vou trocar Não, ou você troca ou você não troca Vou te falar só uma coisa Ela custa 2 milhões Pra mais A sua custa 1 e 100 Cara, eu tenho O meu medo é o seguinte Dessa fruta Ela não ser boa pra upar Que eu sou tão Eu sou noob Tipo assim A da Light Ela tinha espada Aonde eu não tomava dano De outras espadas X Troca que agora Você não vai se arrepender Olha, João Eu vou confiar Não, então não é troca Eu vou confiar em você, hein? Tá, vai O que que eu faço aqui? Aperta o botão de apagar ali O backspace Em cima do enter lá Nossa, que medo de apertar o botão errado Ó, eu falei que agora Você não vai se arrepender Mas daqui 30 segundos Você vai Que isso, velho Que amizade é essa? Pelo amor de Deus, João De volta ali, mano Não, agora já era Não, não faz isso comigo não, velho Pelo amor de Deus Quero ver se continuar me seguindo Você não vai me achar mais Gravy Bridge, mano Que isso, cara Eu nem conheço Mano, se eu falo que a Light É a melhor fruta pra poupar E a Buda é melhor que a Light Por que que vai ter tanta fruta Que vai ser melhor? Não, mas eu não sei, mano Eu fui enganado Larápio, velho Mano, eu tô sendo enganado Por todo mundo nesse jogo, velho Pelo amor de Deus Até os NPCs Tão me enganando, velho Não, eu tô brincando, Tomatinho Óbvio que eu não vou ficar com a fruta Mas, ó Essa fruta que eu peguei aí Era pra lançar ela pra você Ah E aí, tipo assim É... Entendeu? Não tava esperando sair a Buda É, não achei que você teria essa sorte Não, nem eu, velho Eu achei que ia ser do burro Do palhaço de novo Uma fruta... Agora não tem nem dúvida, tá? Ai... Não, vou pegar de volta Pera Você quer essa de volta? Ah, mano Eu não sei o que eu faço com isso aqui Cara, se eu tivesse no segundo mundo Eu podia dar lá pro Trevor Mas é que eu não sei muito o que fazer Tipo assim Eu posso comer pra minha conta Mas eu vou perder a Buda que eu tenho Se tivesse uma Buda vendendo na loja Eu compraria Eu comeria Mas não tem Essa outra aqui Eu não vou falar Não vou falar o nome das frutas Eu não vou falar Você é do contra Porque, gente Depois eu explico por que eu não vou contar, tá? Mas o negócio é o seguinte É... Essa fruta Pra você ter uma noção Se eu não me engano É... Ela é a quinta fruta mais cara Eu acho que ela é A quinta fruta mais cara Deixa eu confirmar aqui É... Gravity 1, 2, 3... Pera Opa, 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 opa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É a sétima fruta mais cara Ela custa 2 milhões e 500 mil É bom dinheiro É, mas ela é tipo assim Pra você Ela não compensa Porque ela é uma fruta interessante Ela é uma fruta legal Que um dia Se você tiver a experiência Tipo, poder comer ela Coma Você não vai ser Tipo assim É... Se arrepender Você vai... Inclusive tomar Lembra que eu já... É... Não Deixa isso aí Depois a gente conversa Bom Mas... É... Vale a pena um dia Se você puder Coma ela Que você não vai se arrepender Mas cara Não tem porquê Mas essas frutas É pra você Tipo, se eu te der O que você ia fazer com elas? Então cara Pior que Não tem como guardar né Eu já percebi isso já Então Fica complicado né mano Eu precisava pelo menos Focar bastante Em uma das frutas Pra mim conseguir upar Mais rápido Do meu nível né É... Porque esse negócio De ficar trocando De fruta toda hora Demora demais Pra mim upar Então no comecinho Eu apanho muito É... Eu pra ser bem sincero Eu falava pra você Que compensava aí Tu upar né Upar agora É o mais importante Porque as frutas Pra você desbloquear A maestria Pra poder ver elas Aí já é mais complicado Bom, enfim Tentei Parabéns aí Eu acho né Tomatinho Por ter pegado a Buda Não tem mais o que eu posso fazer Vamos deixar o Tomate aí Com a Buda Pra ele fazer o que ele Enfim Tentar entender E... Bom É isso meus amigos Tomate É... Fica pra próxima É... Agora Eu vou aqui Depois a gente conversa Tá bom? Demorou Bora Demorou Bom gente Eu mutei o Tomate Ele não tá me ouvindo Tomate Você tem cara de abacate Tá vendo? Um Tomate Falar que tem cara de abacate É ofensa Vai por mim E antes que vocês falem Que a minha camiseta tá suja Gente Isso aqui ó Chama mancha de que boa Tá? Bom Mas o que que acontece Eu não quero falar pra vocês As frutas Porque a minha intenção Era fazer trollando Tomatinho Mas agora Pô mano Trollar ali com a Buda Eu não quis fazer isso Bom Eu vou tentar Ver se eu encontro Uma outra fruta Alguma coisa Pra poder tá ajudando o Tomate Aí Vou ver o que dá pra fazer Eu vou ver se eu pego Uma outra Buda Agora no caso Pra depois fazer uma trollagem Com ele Enfim Vocês vão ficar entendendo Isso daí melhor Né? Vamos ver se a gente tem sorte Pra poder fazer isso daí É... Conseguir outra Buda Pra daí trollar ele Eu não quero falar as frutas Porque ele não sabe Qual que é a Dragon Então depois É... Eu vou falar pra eles Que Vou falar pra ele Que peguei a Dragon Vou fazer aquele vidinho Que vocês gostam Né mano Dá aquela trolladinha nele Mas a gente precisa Conseguir a Buda Pra poder lançar pra ele E daí fazer todo O rolezinho Mas família É isso mano Ele teve muita sorte Cara Tipo Mas ainda bem né mano Trocou É... 6 por 12 Não é 6 por 6 a 12 não 6 por 12 Valeu a pena demais Mas mano É isso Eu espero de coração Que tenham gostado do vídeo Se gostou Like Fortalece Tamo junto Até a próxima E tchau 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 Tchau